Ciro sempre aparece por aqui no Sem Limites e ele, essa semana, o Ciro se apresentou como uma segunda opção, segunda opção, num jingle com, mais uma vez, claro, o alvo dele, né, o alvo é Lula e o alvo dele também é Bolsonaro, né, os dois alvos principais. Qual é, Ciro? É a segunda opção? Então, você é a segunda opção, Ciro? Eu quero dizer para você, minha estimada Fabiola, realmente você que está conduzindo com tanta galhadia contra essa patrulha dessas tribos aí, rápidas, violentas aí, que estão indo na tua jugular por você fazer teu trabalho, você merece todo o nosso apreço. Queria te dizer o seguinte, quero dizer também ao povo brasileiro que está nos acompanhando aí, que eu sou o candidato amante, aquele que mesmo estando com o seu oficial, sempre pensa em mim, sempre acaba pensando em mim lá no escurinho da noite, debaixo do chuveiro, e eu acredito, como eu vou virar essa eleição, eu acredito que, do mesmo jeito que eu vou virar essa eleição, pode anotar o que eu estou escrevendo aqui, pode levar para o banco, pode descontar, duplicar, está até 42%, pode anotar em firme no cartório, que da mesma forma que eu vou virar essa eleição, é o que eu acredito que Senegal vai ser campeão da Copa do Catar. Pode anotar. E olha que eu tenho faro bom para isso. E depois não diga que eu não avisei, porque em terra de Curupira, qualquer caminhada é moonwalker. Então eu sei muito bem onde eu estou pisando, Fabiola. Eu venho de longe. Eu fiz esse forró aí para o pessoal acreditar nessa minha virada, mas eu quero dizer que esse aí não é forró universitário, para o povo não confundir com o sertanejo universitário, que é não ganhando esses cachês suntuosos, mastodôndicos, fartos, mas completamente superfaturados. Mais superfaturado que pão de queijo de aeroporto. E também, Fabiola, não é forró pé de serra, que serra é coisa de tucano. Eu quero dizer que eu estarei sim no segundo turno, no segundo turno estarei lá, no segundo turno no Castelon assistindo Fortaleza e Ceará, porque é o clássico que vai abalar as emoções do nosso povo cearense. Pode contar comigo no meu camarote lá, dos meus amigos, vou estar acompanhando lá no segundo turno, que promete fortíssimas emoções. Nosso povo está realmente representado pelo leão e pelo vovô, Fabiola. Ô Círio, e você gostou do Lula chegando no Rio Grande do Sul de Jatinho? Olha só, pera lá, pera lá. Eu digo para você o seguinte, estava parecendo um Dom Corleone desembarcando, uma quicena realmente patética, uma falta de autocrítica, e só tenho que dizer o seguinte, é bíblico, Fabiola, é bíblico. A soberba precede a queda. Então, aqui, como bom, aqui sendo um pouquinho more presidential, como as pessoas têm pedindo aí depois daquela celema toda com o anão de Jardim do Gregório, né? Não sei se ficou muito bem para mim, eu quero dizer só o seguinte para o Lula, amigo de longas batalhas, porque aqui não é sobre Chico Maria e Manel. Aqui é para dizer o seguinte, ô Lula, tu tá me ouvindo? Seguinte, porque pavão, o pavão de hoje pode virar o espanador de amanhã. E eu tô pronto aqui, ó, para passar em cima da mesa e lamber todos esses dois traços aí contra o Chico do Lula e o Chico do Bolsonaro, esse cara sou eu. Fiquem ligados aí para os próximos capítulos.